a família tamo aqui perdido em posto seguro o caminho errado cara talvez feito balsas para cá mas saiu da rua a pessoa entrar numa tareira do caramba até passar aqui não cara eu não lembro mesmo eu não passei aqui não viu o velho tá perdido cara eu tô perdido para ir embora agora fala já que eu tô mano é é é Bom, já que eu tô, bom. Bom, já que eu tô, véi. 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 Bom, já que eu tô aqui mesmo. Bom, já que eu tô aqui mesmo, véi. Bom, já que eu tô, véi. Eu tô, véi. Bom, já que eu tô aqui. Bom, já que eu tô aqui. Bom, já que eu tô aqui. Bom, já que eu tô aqui mesmo. 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 Tô chegando na balsa. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. É um milha, milha, milha Vou provar 4 É que eu vim ao prato de pescadores É que eu vim ao prato de pescadores Olha Abriu a boiada Abriu a canção da porteira É que eu vim ao prato de pescadores 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 Eu sempre vi o sol, eles querem um radar Eles estão chegando já no hotel Eu estou doido pra tomar um banho Doido pra tomar um banho Música